Olá, bom dia. Vamos retomar aqui os assuntos do concurso nacional unificado, conhecimentos gerais, e agora a gente vai dar continuidade no item administração pública, de conhecimentos gerais, normas que regem a administração pública. Vamos lá, artigo 37 a 41. A administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência e também o seguinte, isso é o primeiro, então a gente já estudou isso aqui hoje, os princípios expressos da administração pública olímpica. Os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preenchem os requisitos estabelecidos em lei. Quando ele fala aqui em lei, ele está falando de princípio da legalidade ou reserva legal? De acordo com o que a gente aprendeu lá na... Reserva legal. Correto, aqui ele está falando de reserva legal. Reserva legal específica ou genérica? Reserva legal. Qual? Específico. Não, aí é genérico. Ele não especificou a lei. A forma como a lei vai estar... E se for para estrangeiro, ele não vai dizer que tem que ser estrangeiro e tem que ser... Não, mas vamos... Ah tá, vamos lá, vamos interpretar aqui o inciso primeiro. Ele fala também, os cargos... Vamos fazer as definições daqui, é termo técnico. Os cargos, o que é que é cargo? Cargo é aquele... Aquela ocupação dentro da administração pública em que o servidor vai ser estatutário. Emprego é aquela ocupação na qual a pessoa que vai ocupar esse emprego é CLT. Isso aqui é técnico do direito de administração de funções. O que são funções? Funções são cargos, também se tirar do cargo para fazer um conflito. Funções são ocupações dentro da administração pública em que você dá à pessoa uma atividade. E não tem cargo nem emprego, tem uma função. E essa função, ela pode ser tanto acumulada com cargo ou com emprego, que tem funções de direção e confiança e funções de assessoria. E pode ser tanto pessoas da administração pública quanto pessoas que estão fora da administração pública. São os cargos de direção que a gente chama. São os DAS que a gente chama de não serviço público. Até mudou. Eu chamo DAS, mas na realidade o nome agora é CCE, que é cargo em comissão do executivo, CCE. E FCE, função de comissão executiva. Então mudou. Não tem mais DAS aqui. Não sei se mudou o nome. É FCE, CCE. Então função pública são essas atividades em que a pessoa não necessariamente... Ela tem uma ocupação, mas não necessariamente tem concurso. Isso pode ser acumulado tanto com cargo quanto com emprego. Então você só tem uma atividade. O cargo tem um conjunto de atribuições e o emprego tem um conjunto de atribuições. A função tem a atividade. E na função pública, na função pública você vai ter pessoas de fora quanto de fora, que não se deram concurso, que não são pessoas de dentro. No cargo e emprego, hoje você tem que fazer concurso. É obrigatório. Lógico que, de novo, temos uma reforma administrativa querendo sair aí que vai mudar isso aí. Quanto cargo, quanto emprego, você vai poder terceirizar. Ele não vai precisar fazer concurso. Tecnicamente é isso. Então o cargo, o emprego e as funções são acessíveis. Há quem? Aos brasileiros. Como brasileiro também é um termo técnico do direito administrativo e do direito constitucional e de direito também internacional, ele não está especificando. Se ele não especificou, você lembra que eu falei que a pessoa não especifica também na Constituição assim? Aqui inclui quais os tipos de brasileiro? Tanto nato e naturalizado. Se ele quisesse fosse brasileiro ou nato, ele ia especificar. Eu vou lá, às vezes, na Constituição, ela fala brasileiro ou nato, que é também um termo técnico. Aqui ele está falando brasileiro. Então são todos os tipos de brasileiros. São as pessoas e a gente vai ter que ir para o artigo 12 para interpretar o que é brasileiro lá em todas as questões da nacionalidade. Como ele botou um genérico, então são todos os brasileiros. Tanto nato e naturalizado que preenchem os requisitos estabelecidos em lei. Então, para mim, não especificou. Acho que foi o Miriam que falou. Ele não especificou nada que preenchem os requisitos estabelecidos em lei. Podemos dizer que é específico, porque ele está dizendo que na lei só vai tratar os requisitos? Poderia ser. Teria essa intervenção, talvez, que não se deu. Mas vamos continuar. Para mim, ainda seria genérico. Mas, enfim, entender por esse lado, você teria como fazer um recurso. Então, o que a lei vai tratar são os requisitos para você ingressar, para acessar. Não sei se... Mas já nos requisitos estabelecidos em lei. Qual é a lei? A lei 8.712. É aquela que a gente fez no filtro lá. É a lei que estipulou. Assim como os estrangeiros, na forma da lei. Os estrangeiros vão ter a lei própria. Que é a lei... Eu acho que é a lei... Eu acho que é a lei de migração, alguma coisa assim, não. Então, tem várias leis. Porque tem a lei da área de educação, que fala especificamente na área de educação superior das universidades que tem... Como é que o estrangeiro pode ser profissional no Brasil. Então, acabou isso aí. Inciso I é isso. Carro, emprego e função acessível ao Brasil é o que preenche de regra de estabelecimento da lei. Qual é a lei? Lei 8.712. Nos estrangeiros tem lei específica. Mas, pessoal, na forma da lei. Tem a lei específica sobre estrangeiros. Vamos ver os comentários. O inciso I, do artigo 37, estabelece que os cargos, emprego e funções públicas devem ser acessíveis tanto aos brasileiros, que os requisitos estabelecidos de lei, como também aos estrangeiros, de acordo com a forma definida na lei. Isso significa que qualquer pessoa, independentemente de sua nacionalidade, pode concorrer a cargos públicos, desde que atenda os requisitos legais, na forma da lei estabelecida, para cargo específico. Exemplo, a Lei 8.112, Estatuto dos Servidores Públicos Federais, em seu artigo 15º, exige que a nacionalidade seja brasileira, para que uma pessoa possa ingressar no Serviço Público Federal. Existe exceção, mas essa é a regra. Além disso, vale ressaltar que a Constituição Federal, em seu artigo 12, parágrafo terceiro, restringe ainda mais as hipóteses de ingresso de alguns cargos públicos, exigindo que o brasileiro seja não naturalizado. Aqui, cargo público, genérico, emprego e função é brasileiro. Não existe restrição se é nato ou naturalizado. Agora, vocês vão perceber, na Constituição, ele está disperso, que alguns cargos têm que ser brasileiro nato. E aí tem que ir para o direito constitucional. O que é brasileiro nato? É aquela pessoa que nasceu no Brasil. É aquela pessoa que nasceu de pai ou mãe brasileira no exterior, mas eles estavam ao serviço do Brasil, ou não estavam ao serviço no Brasil, e eles resolveram registrar na Embaixada Brasileira, ou essa pessoa resolveu, quando completou 18 anos, se registrar como brasileira, porque pode ter nascido lá. Basicamente, são essas três regras. O número teve modificações agora, então a gente pode ver lá o que está previsto. Então, não necessariamente ser brasileiro nato, é o cara que nasceu no Brasil, ok, é essa, mas tem outras possibilidades, só lembrando. O pai pode ter nascido no exterior, mas é de pai e mãe brasileira que estavam ao serviço do Brasil. E também vai ser brasileiro nato, não nasceu no Brasil. Pode ser de pai e mãe brasileira que não estavam ao serviço do Brasil, mas pai e a mãe falou, não, queremos que ele seja brasileiro, vamos registrar ele lá na Embaixada do Brasil, lá fora, ele vai ser brasileiro. Nada, brasileiro nato, não fala brasileiro, não fala brasileiro nato. E essa pessoa vai ter os cargos que ele pode exercer, se ele fosse naturalizado não poderia. Ministro do STF, presidente e vice-presidente da República, presidente da Câmara dos Deputados, presidente do Senado Federal. Só botar aqui uma, aquele negócio aqui para a gente fazer, uma forma que você vai aprender, lógico, pode memorizar o mnemônico dele aqui, maneiro, mas tem formas de você aprender também. MP3 com. Neste é algumas derivações daqui que é melhor você aprender. Por que o presidente da Câmara dos Deputados e o Presidente do Senado vai a reboque do presidente e vice-presidente da República? Porque essas pessoas, elas substituem essas. Quando o presidente e o vice-presidente não estão no Brasil, é chamado para substituir a presidência, o presidente da Câmara dos Deputados e o presidente do Senado. Nessa sequência. Entendeu a lógica? Então, se eu vou substituir o cara, eu tenho que ser brasileiro. Nato, o ministro do STF, se esses dois também não puderem, esse que substitui. Então, na realidade, no final das contas, esse aqui, que é a autoridade máxima do país, puxa a reboque, quem vai substituir ele? Ministro do STF, presidente do STF, quem vai ser presidente do STF? Vai substituir o presidente. Só que pode ser presidente do STF, ministro. Um deles vai ser presidente do STF e ele vai ser substituto. Só lembrando que aqui ele colocou especificamente ministro, não é necessariamente presidente. Quem substitui o presidente da República é o presidente do STF. Quando os dois da Câmara do Senado não podem substituir. Esse aqui, não precisa falar carreira diplomática, não faz sentido diplomata que vai negociar ser de, sei lá, não ser brasileiro nato. Não vai ter aquela oficial das pessoas armadas, também não tem muita explicação, quer dizer, não tem muita lógica você ter um oficial das pessoas armadas que não seja brasileiro nato. Numa guerra ele vai ficar com o coração dividido. Será que eu defendo o meu país ou defendo o outro país que eu também me acho atrelado? Ministro da Defesa, mesma coisa. E vai comandar, ou seja, vai articular as forças armadas também. Então, ministro do STF, presidente, vice-presidente da República, presidente da Câmara, presidente do Senado, carreira diplomática, oficial das forças armadas e ministro da Defesa. Você lê isso, o que vai ocorrer? Você vai dizer, pô, tô bem, aprendi isso aí. O problema é que, numa interpretação sistemática da Constituição, isso vai gerar com que outros cargos também sejam necessários, sejam necessários você ser brasileiro nato. Essa aqui é a pegadinha na prova. Ele não colocou aqui, mas você vai ter o seguinte, TSE, Tribunal Superior Eleitoral. O presidente do TSE, ele tem que vir da onde? Do STF. Se você for olhar na parte do TSE, ele não tá dizendo aqui. O TSE é rotativo lá aos ministros. Só que o presidente do TSE, ele tem que vir do STF. Então, cai lá na questão, dizendo, o presidente do TSE tem que ser brasileiro nato, vai dizer, cara, não lhe isso. Porque isso aqui, ele pegou literal daqui, do artigo 12, parágrafo terceiro, porque isso aqui tá escrito lá. Só que ele tem as derivações. Então, você chega lá na parte do TSE, lá na frente, lá no artigo cento e pouco da Constituição, e diz o seguinte, o presidente do TSE vai ser o ministro do STF, feito o público. Então, você errou a questão, porque só decorou o artigo 12, parágrafo terceiro. Tem outro cargo na República, que é outro órgão, né? É o CNJ, Conselho Nacional de Justiça. O presidente do CNJ, ele vem da onde? Da presidência do STF. Se todo ministro do STF tem que ser brasileiro nato, automaticamente, o presidente do CNJ tem que ser também ministro do STF. E tem que vir do STF. E pra você ir pro STF, você tem que ser brasileiro nato, então você tem que lembrar que no CNJ também tem que ser brasileiro nato, presidente. Agora, deixa eu lembrar aqui, eu acho que é... Ah, tá. Percebeu o seguinte, que aqui, aqui, especificamente, né? Aqui você tem que ser presidente, para ser presidente da Câmara, presidente do Senado. Aqui não tem como, porque aqui é uma pessoa, aqui é outra pessoa. Vou tentar explicar o que eu quero chegar aqui. Aqui, no presidente da Câmara dos Deputados, lembra que aqui tem 513 pessoas. E aqui você tem 81 cidadãos brasileiros. Somente um daqui e um daqui é que vai ser. E os outros? É, os outros não têm essa necessidade, porque a Constituição obriga que seja o presidente. Se esse cara não vai concorrer a ser presidente da Câmara dos Senados, inicialmente ele pode ser deputado, ele pode ser senador. Então tem que também ter cuidado com essa pegadinha. O que a Constituição obriga é que, para quem quer ser presidente da Câmara e presidente do Senado. Mas ele quer ser só um dos senadores ou um dos deputados, não tem problema, pode ser naturalizado. Uma pegadinha também que a pessoa, às vezes, passa batido na prova. Tanto é que eu acho que era o Rodrigo Maia, que estava até questionando isso, né? Eu acho que ele nasceu no Chile e já foi presidente da Câmara dos Deputados. Foi no primeiro metade do governo Bolsonaro, o governo anterior, acho que era isso, era o Rodrigo Maia, lá do Rio de Janeiro. Ele nasceu no Chile. Aí questionou-se se ele poderia ser presidente da Câmara dos Deputados. Aí teve que comprovar a nacionalidade dele. Se realmente o pai dele levou ele na embaixada, se realmente ele optou. que a legislação é clara, se você nasceu lá fora e você não fez o procedimento, depois veio morar no Brasil e tem que ser um procedimento formal, ou você ter sido lá registrado também na Embaixada Brasileira, ou você, depois de criar a maior idade, ter optado por isso, você não é brasileiro nato. Você é naturalizado. Para ser nato, você tem que cumprir essa formalidade, né? É um processo formal. É uma cerimônia, não é uma cerimônia, é um processo formal que tem que ser feito, mas ele controlou o que ele fez. Eu acho que é só aqui que eu me lembro. Deixa eu me lembrar de outra coisa, a gente volta aqui. Então, para fixar. O que está previsto, literal, no artigo 12, parágrafo 3º, ministro do STF, presidente e vice-presidente da República, presidente da Câmara dos Deputados, presidente do Senado Federal, carreira diplomática, oficial das forças armadas. Ah, tá, oficial das forças armadas. Eu já encontrei uma pessoa que era naturalizada, ele era na Guiana. Entender o que é oficial, nas forças armadas existem, podemos dizer assim, duas classes. O praça, que é a pessoa que vai de soldado, o marinheiro na marinha, até subtenente, então ele não é oficial. E tem o oficial que inicia a carreira lá como aspirante, ou guarda-marinha, até os postos que podem vir. O que a Constituição obriga é que ele seja oficial. Você vir com uma pessoa que era da Guiana, lá em Belém, ele era da Guiana, mas era também naturalizado brasileiro. Ele era, acho que na época ele era cabo. ele era cabo. Era naturalizado. A palavra francesa era da Guiana, era francesa, mas a mãe era brasileira, também era brasileira. A palavra francesa é brasileira. Então, o franco brasileiro, mas ele era praça. Ele poderia ser oficial das forças armadas, não, porque na marinha você pode ascender ao oficialato depois desse praça, mas aí a obrigação é, a restrição é oficial. É igual aos outros países, outros países. Se for para os Estados Unidos, você pode servir lá nos Estados Unidos, mas serve como praça. Eu acho que é só. Ministro da Defesa é. Ah, outra que cai muito em prova. Reparou aqui que a Ministro da Defesa e ele coloca muito aqui, que é atrelado à carreira diplomática. Ministro das Relações Exteriores. A Constituição não tem essa versão. E aí você confunde. Um diplomata não pode, talvez das relações exteriores também não vai poder. Em geral, os presidentes tendem a colocar um embaixador como hoje o embaixador. Um embaixador como o ministro das Relações Exteriores. Historicamente é assim, na carreira diplomática. Então, novamente, em geral, o ministro das Relações Exteriores é uma pessoa brasileira nata, um brasileiro nata, uma brasileira nata, nem me lembro quando foi mulher. Acho que não tem mulher. Nem sei se já teve mulher ministra das Relações Exteriores. Mas, não é obrigatório pela Constituição. Porque, por exemplo, existem casos em que não é da carreira diplomática. A pessoa não vê da carreira diplomática. A Constituição não vê. Então, é só o ministro da Defesa, o ministro das Relações Exteriores não tem essa característica de ser brasileiro nata. É só. Agora sim. Eu acho que agora fizemos isso. Então, mp3.com. Para você memorizar. Não esquecendo essas derivações. TSE, que tem que vir do STF. CNJ, também tem que vir do STF. Vamos continuar. Inciso II. Nós vamos ler o CAPT, que é a mesma coisa. Inciso II. A investidura em cargo ou emprego. Aqui. Termo técnico. Cargo e emprego. O que é que faltou aqui? Olha aqui, como é que a gente leu no primeiro. Existe o cargo, existe o emprego, existe a função pública. Certo? São acessíveis a brasileiros. Aqui que ele botou. O cargo e o emprego, o 1 e o 2 de lá, depende de aprovação prévia e concurso público, de provas e título. Entendeu o quê? Quando eu expliquei que função pública não precisa de concurso público. Por quê? Porque já no Sino Sino ele tira a função. Ele não bota essa restrição. Outra, já cai em prova aqui. Provas ou de provas e títulos. Aqui cai muito. Pode ser só de títulos? Não. Porque a questão é clara. Ou você faz provas, ou seja, prova objetiva, prova discursiva, ou você faz o concurso de provas e também uma parte de título. já teve no Brasil e você pode até pensar, cara, mas teria a possibilidade de alguém fazer prova só de título? Já teve no Brasil. Pode falar, Samuel. Edivan, tem acontecido muito seleção por avaliação curricular. E como fica isso aí? Não entendi. Fala, não. Tem acontecido aqui na Bahia, principalmente, muita seleção para emprego público por avaliação curricular. Só que assim, temporário, né? Ah, tá. Sim. Mas aí sai da regra aqui, não é? O temporário, o temporário, o caso falou que nunca teve uma ministra da UMR mulher, nunca teve um ministro da Relação Exterior de mulher. O temporário tem uma legislação específica, é um processo seletivo simplificado, que aqui o cargo de emprego que ele está falando é aquele de vestidura permanente, que você vai entrar na carreira e vai até se aposentar se você quiser. E aí precisa de provas ou de provas de título. A Marinha, o Exército, acho que a Aeronáutra, todo mundo fazia isso também. Não sei se vocês já ouviram falar que também você pode servir como temporário nas Forças Armadas, precisa fazer concurso. não é um recruta não, estou falando um oficial, chamado oficial temporário. Hoje em dia tem cabo temporário, tem sargento temporário, você tem até capitão de correda temporário hoje, que é um tipo um major das outras forças. A Marinha tem um R3. Em alguns casos também fazia só de título, mas acho que o Ministério Público deu uma pressionada, tem que fazer uma provinha. Acaba aqui, tem que fazer a provinha, mas você vai ver que o maior peso eles dão para título. Mas a Constituição proíbe ter só de título. O tese do Ministério Público não está batendo aí nesse caso do processamento da Bahia, teria que bater nisso. Mas em tese, mesmo simplificado, que alguns locais eles só faziam de títulos, no caso aqui do Federal Marinha Zé Tecnológica, o Ministério Público Federal proibiu, falando, também tem que ter prova, nem que seja temporário. E nesse caso teria que fazer uma denúncia, eu entendo que em tese pode, mas no caso aqui no governo federal eles mudaram, da Marinha Zé agora fazem uma provina e acaba que o título não tem o maior peso. Só para o Ministério Público não ficar barreirando mais a seleção de temporário. Mas aí eu faria para o Ministério Público. Acho que teve o William que também viu uma ilegalidade no concurso da prefeitura aqui. Eu já fiz várias denúncias de algumas coisas para o Ministério Público. A maioria de eles que saem de Ministério Público é fácil, você vai entrar lá e já manda ver que eles... Vamos lá, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo e emprego. Na forma prevista em lei, é salvada as nomeações para cargo e comissão declarada em livre nomeação e exoneração. Então tem muito... Vamos ler a explicação aqui. Deciso 2 do artigo 37 Estabelece que a nomeação para cargo ou emprego público deve ser realizada por meio de concurso público exceto para casos de nomeação para cargo e comissão que podem ser livremente nomeados ou exonerados. Ok. Vou explicar o negócio aqui de direito administrativo. Significa que para que uma pessoa assuma um cargo ou emprego público ela precisa passar por um concurso imparcial e aberto a todos os candidatos interessados. Esse concurso pode ser composto de provas ou por provas de títulos independente da natureza e da complexidade da posição a ser preenchido. Você percebeu que no CNU existe essa divisão aqui de acordo com a natureza e a complexidade do cargo? Você viu que alguns cargos não tem prova de títulos? Por quê? Porque ele está seguindo o que a Constituição diz. Vale a pena fazer prova de títulos para alguns cargos? Não. Para outros sim. Por quê? Porque é de acordo com a natureza e a complexidade do cargo. Tem vários cargos lá de nível superior que não tem. não tem prova de títulos. Ah, eu ia falar aqui o negócio aqui. Estou... Estou... Espera aí. Muito obrigado. Vamos lá. aqui quando fala de livre nomeação e exoneração tem uma pegadinha. Isso a gente vai aprendendo direito administrativo. Você aprende direito administrativo que é o chamado teoria dos motivos determinantes. Isso aqui é um aprofundamento que a gente está fazendo aqui. Mas se quer na prova vocês podem se dar bem. Uma teoria é o seguinte. Teoria dos motivos determinantes significa o seguinte. Aqui a própria Constituição diz, a Lei nº 8.112 diz que cargo em comissão você não precisa justificar. Chega com o cara, meu amigo, acho que o Rodrigo, o Rodrigo, acho que já conversamos, ele é cargo em comissão. Foi há muito tempo e acho que não sei se ainda é. O cara pode chegar com você, ó, meu amigo, valeu, obrigado pela ajuda, mas tchau. E pode chegar com você, ó, vou te nomear ali. Não precisa explicar nada. É de livre nomeação. Esse termo é livre. E que a teoria dos motivos determinantes significa o seguinte, eu não preciso explicar. Só que se eu resolver explicar, eu fico vinculado àquele motivo determinante do meu ato. Então, inclusive, isso fica muito em prova. Inclusive, o cargo e comissão que é livre de nomeação e exoneração, se você resolver explicar, se você resolver falar demais, você fica vinculado. Chama a teoria dos motivos determinantes. Ou seja, você fica vinculado àqueles motivos determinantes. O que cai muito em prova? A pessoa vai exonerar. A pessoa diz, eu exonero essa pessoa porque essa pessoa só chega atrasado e tem faltado muito ao trabalho. Você se vinculou que você está exonerando aquela pessoa em virtude disso, aqueles motivos foram determinantes. E se a pessoa conseguir comprovar que não era aquilo, ele vai fazer o quê? Vai anular a sua exoneração porque você se vinculou àqueles motivos. Então, essa é uma teoria, é um exemplo mais prático, mas pode ter outras situações que vocês podem elaborar, mas ele sempre pergunta, vai botar a situação, vai dizer, é um cargo de nomeação, de nomeação, só que o competente para exonerar motivou por causa disso. Verificou-se que não era isso, não aconteceu isso que ele colocou lá na motivação para exonerar a pessoa. Aí, na pergunta vai estar o seguinte, que teoria é essa? Ou que teoria ele vai ficar vinculado? A pessoa pode reverter isso e comprovar? Primeiro, pode. Segundo, a teoria, a teoria dos motivos determinantes. É de livre nomeação e exoneração, mas se você resolver explicar, você vai ficar vinculado à sua justificativa. Inciso terceiro. Não vou ler o capto, porque é a mesma coisa o tempo todo. O prazo de validade do controle público será de até dois anos, prorrogável uma única vez, uma vez, desculpa, uma vez, por igual período. Uma única vez em alguns locais estão. Vou ler rápido aqui. O inciso terceiro da artigo 37 da prisão federal está a ver que o prazo de validade de um concurso público é realizado pela administração direta e direta terá adoração de dois anos, além desse período prorrogável uma única vez por igual período. Significa que, após a realização do concurso público, os aprovados passam a ter o direito a serem nomeados para os carros disponíveis no prazo de fulado de dois anos. Durante esse período, a administração pública tem a obrigação de convocar e nomear os aprovados de acordo com a classificação obtida. Caso a administração não nomeie, quando os aprovados dentro do prazo, poderá, calma, isso aqui está cuidado com essa frase, poderá prorrogar a validade do concurso por mais de dois anos e garantindo assim a oportunidade de convocação para os candidatos aprovados. Ok. Aqui dá pra gente fazer uma explicação sobre duas questões que caem muito em prova e a decisão do STF, não está na lei. Primeira coisa que ocorreu na pandemia. Na pandemia, eu posso suspender esse prazo de dois anos? Pode. A função não fala sobre suspensão, mas entendeu-se na época da pandemia, então teve concurso que foi mais de quatro anos aí, valendo, concursos de 2018, teve gente que foi nomeada agora. Por quê? Porque em tese era 2018 e ia funcionar, ia ficar até 2020, podia prorrogar até 2022, não é isso? 2022. Por que tem gente que está renomeada em 2024? Porque durante a pandemia ficou fuscante o concurso, o prazo de validade. Ok, isso aí, mas cuidado, é dois mais dois. Outra pergunta que pode cair muito em prova, pode perguntar, o texto gramatical é até, significa que todo concurso tem a validade de dois anos? Não, é até dois anos. Tem concurso que eles colocam no edital validade de seis meses, validade de um ano, às vezes em geral a gente coloca um ano. Então fica um mais um. Não é obrigado a colocar dois, mas ele pode botar dois? Pode, porque até dois anos ele pode dizer, esse concurso vai ter validade de dois anos. Eu coloquei a validade de seis meses. Ah, não, agora quero prorrogar por mais um ano. Não, interpretação gramatical da lei por igual período. Se você colocou seis meses só pode prorrogar por igual período que você colocou inicial, mais seis meses. Colocou um ano vai ficar só um ano, você botou um ano e meio mais um ano e meio. Eu não posso colocar inicialmente validade de seis meses e depois querer criar uma regra maior depois. Isso aí é literal. Agora vem os julgados que eu até risquei aqui. Nomear todos os aprovados. Tem gente que confunde aprovação com, sei lá, classificação. Aprovação fez os mínimos. Ok, pode dizer que são aprovados. Agora, você classificar dentro do número de vagas é outra coisa. Se o concurso lá do 100 mil disse que tem X vagas, você está aprovado e classificado dentro do número de vagas se você fez a pontuação para chegar naquele número de vagas. O que o STF fala é que quem está dentro do número de vagas tem direito subjetivo àquela vaga, a ser nomeada. Só que é dentro do prazo de validade. Inclusive, tem ações no STF e é que ele explicou bem em que a pessoa estava finalizando, só que era a primeira parte do concurso, ou seja, era um ano, estava finalizando um ano e falou, ele falou que o concurso tinha 10 vagas, eu passei entre os 10, só que agora não nomeou e foi finalizar agora. Aí o STF falou, calma aí, não vou mandar você nomear não, porque ele pode prorrogar. Aí a pessoa falou, não, mas não tem indícios de que ele vai prorrogar. O STF, ok, se ele não prorrogar, eu vou lá e decido que você tem que ser nomeado. Então, sempre tem que esperar a possibilidade da pessoa prorrogar. Se ele não prorrogar, é um direito subjetivo seu. Ele não pode finalizar o concurso sem que ele nomeie você. Então, não é todos aprovados, é os aprovados dentro do número de vagas. Esse é o entendimento do STF, é os aprovados dentro do número de vagas. Primeira regra. Não é todos aprovados. Todo mundo que tiver aprovado lá no 100 mil vai ter que ser nomeado? Não. É dentro daquelas vagas que o 100 mil colocou no edital. Outra questão que vai ter aqui do STF é o seguinte, você vai perguntar para mim, de fama, já vi concursos que é só reserva. Cadastro reserva. E aí? E muita banca começou a fazer isso, muito órgão falou isso. Cara, como o STF entende que se eu botar aqui, vou ter que nomear essa pessoa, vai dar ruim. Então, vou botar aleatório, botar cadastro reserva. Tudo. Mesmo sabendo que tem vaga. O que é que o STF falou? Se a pessoa comprovar lá naquela tabela de locação, sei lá, na lei que tem cargo vago, pelo menos, sei lá, o primeiro, o segundo, vai conseguir entrar. Ele botou no edital, o edital que vincula a administração pública e a pessoa e o candidato. Entretanto, mesmo não estando vaga nenhuma no edital, você tem direito subjetivo. Em especial, se estiver entre os primeiros colocados e você comprovar que tem cargo vago. Não precisa comprovar. O primeiro vai dizer, pelo menos um tem que nomear. O STF entende, pelo menos um tem que nomear. A partir do segundo, aí o cara teria que comprovar dizendo, na verdade, se tem cargo vago, tem pessoa terceirizada lá. Inclusive, quem não está dentro do número das vagas, eu estou aprofundando aqui. Se o cara contextualizar isso, de acordo com as decisões dos tribunais em alguns casos, você consegue entrar com a ação mostrando que você está fora do número de vagas, mas que há desvio de finalidade. Tem pessoas terceirizadas exercendo aqueles cargos ali. Isso não quer dizer que você vai ganhar a ação, mas você pode comprovar isso e o STF às vezes concorda, dizendo assim, tem que, pode falar, é o William, também, professor. Aí eu vi também um advogado falando que ia entrar na justiça por causa de contratação temporária. Estavam contratando muitos temporários e o cara estava lá na fila esperando. Sim, também. Não sei se você diga, com comprovação, dentro de, vendo essa vacância. Sim, essa aí também é uma argumentação que também é válida e pode também ser conseguir a nomeação. O que é certo para dentro do número de vagas? Está dentro do número de vagas, dentro do prazo de validade do concurso você vai ter que ser nomeado. Outra situação para a gente finalizar hoje acontece o seguinte, já havia vários concursos acontecendo, uma pessoa entrou, assumiu, e vai acontecer no CNU isso, várias vezes, assumiu, só que depois ela não quis ficar naquele carro, no CNU a pessoa vai poder ir para um outro carro dentro do próprio concurso, assumiu, saiu fora. Então você vai estar monitorando ali, eu passei de vamo, supondo que eu passei de vamo. Tinha 10, 10 vagas ali em segundo que eu passei em, sei lá, décimo segundo. Ele chamou os 10, os 10 que entraram, três saíram. Opa, peraí, tinha 10, era décimo segundo, ele chamou os 10 e fora, só que dos 10 que entraram, três saíram. Então na verdade, quem passou a ter o direito de subir, lógico, saíram dentro do prazo de validade do concurso. Esperou o concurso, a pessoa resolveu sair, você não tem direito, dentro do prazo de validade do concurso. Três saíram. Quem entra em décimo primeiro, décimo segundo, décimo terceiro, passa a ter direito subjetivo na vaga. A administração pública vai ter que nomear mais três, porque as pessoas saíram dentro do prazo de validade do concurso. Esse também é pacífico no STF. se você verificar que, opa, ele não me nomear e já era. Não entra o passão, liminar, vai ter que ser nomeado. Professor, uma dúvida aqui fora do... Eu acho que é três anos a resposta, mas é só para o senhor confirmar. Vamos supor que eu passe aqui em Brasília, nesse cargo federal X. Aí depois eu desejo mudar para Paraíba, por exemplo. Aí é só com três anos que eu posso pedir essa transferência? Não, não existe essa regra, não existe essa proibição. Em geral, eles gostam, por exemplo, de fazer movimentações quando a pessoa já concluído o estágio probatório, três anos do estágio probatório. Existe algumas situações de falar, estágio probatório não é bom o cara ser movimentado, ser removido, mas não existe essa regra. Em geral, existem situações assim. O cara foi nomeado com um cargo de... tem pessoas que têm contexto. Então foi nomeado, hoje assumi, foi nomeado com um cargo de DAS, um cargo de comissão. Você vai prender a pessoa? Porque existem normas internas e essa não pode remover o cara, mas o cara foi nomeado por um cargo. Aí você vai liberar o cara. Porque a lei não proíbe, o cara vai entrar na... Que proíbe são normas internas. Você deve ter ouvido alguém falar que existem normas internas na Receita Federal, que proíbe a pessoa de estado de provatório ficar sendo removido, normas na Polícia Federal, normas no Departamento Penitenciário Nacional, mas são regras internas. Quer dizer que a pessoa não pode entrar... E se ele for tentar fazer isso internamente, ele não vai conseguir, porque existem portarias, resoluções que vai proibir ele. Mas se ele for um cara bem no contexto, que conhece deputado, senador, aí ele vai ser nomeado com um cargo de direção alto, e aí ele vai deixar de ser o, sei lá, o coordenador, o superintendente num estado. Então, acontece. Teve amigos meus que aconteceram isso aí. E tem outras situações. Às vezes, você tem que acompanhar a sua esposa. O amigo meu foi acompanhar a esposa. Está dentro de estágio de provatório, mas a esposa já era servidora há algum tempo. Foi assumir um cargo lá em Pernambuco e teve que ir junto. Tem outras situações. Não existe essa... Primeiro, não existe essa proibição na lei. Se existir alguma coisa interna do órgão de não poder remover ou não movimentar a pessoa, excepcionalidade, sempre vai existir. Doença de pai familiar, mulher sendo movimentada sem acompanhar o cônjuge, mas não existe proibição na lei. E não tem como colocar isso na lei. É muito difícil você colocar isso. Mas internamente existem resoluções, portarias, instruções que em alguns órgãos proíbem você ficar sendo movimentado durante o estágio probatório. Três anos é justamente o estágio probatório. Depois, passa a ser servidor comum. Mas mesmo você com um estágio probatório, você pode assumir qualquer cargo em comissão. Pode chegar, assumir um cargo e virar um secretário, um diretor dentro do governo. E aí? A pessoa vai ficar te prendendo? Enfim. Então não existe. Deixa eu ver aqui. Para ter só mais essa página, a gente deixou para amanhã a improbidade administrativa. Para finalizar aqui. Vamos lá. prioridade de convocação sobre os novos concursados. Ah, tá. Não tem isso aqui. Para finalizar. O artigo 37 do 4º da Constituição Federal estabelece que durante o prazo prorrogável previsto no edital de convocação, aquele aprovado em concurso público de provas ou de provas de título será colocado com prioridade sobre os novos concursados para assumir cargos no emprego da carreira. Caso uma vaga para o cargo de profissão seja aberta em uma universidade pública e o candidato André que foi aprovado em um concurso para esse cargo esteja disponível, ele terá prioridade sobre candidatos aprovados em um novo concurso para o mesmo cargo, desde que o André seja colocado dentro do prato de validade do CIS-Sertã. Vou explicar isso. Tivemos o primeiro CNU agora, em 2024, maio, quando foi em setembro, normalmente as pessoas já vão estar, na agosto, já tem que se formar em setembro vai começar as nomeações e algumas cargos ali, em algumas blocos, zerou. Daqui a pouco o outro zerou. Quando chegar em 2025, vai ter alguns blocos, eventualmente, em alguns cargos dentro do bloco que vão estar zerados. O que vai ocorrer? Outros não. O governo pode fazer, cara, vamos fazer um outro CNU, uma outra chamada nacional, um outro CNU. O que eu posso fazer? Vamos fazer um outro CNU. vamos fazer um outro CNU. Ele vai fazer só para aqueles cargos que já zerou? Não, vou fazer para todos os cargos de novo. Para todos aqueles que estão lá. Só que tem gente que não foi nomeado do anterior. Não interessa. Eu posso fazer outro concurso. Não existe poribição de você fazer outro concurso. Então, vai ter de novo para a CEA? Vai. mas ainda tem na lista de CEA, gente esperando. De PPGG, de AFT, não tem problema para fazer outro. Vai rodar, porque tem um tempo, o edital saiu, esse prazo, até ter a prova, pode ter justiça, vai rodando aquele outro concurso. Quando for ser nomeado, naqueles cargos que o Cisazes gerou aqui, o novo edital, já teve, já rodou, vai ter dois editais, todo mundo aprovado, o anterior e o novo. Só que no novo, no anterior, tem cargos que já zerou a lista. Não tem mais como chamar ninguém. Eu já chamo do novo, do novo edital, que já tem gente aprovada. Ah, vou chamar um AFT, um EPPGG, um ASEA. Mas tem aprovados no edital antigo. Ainda tem gente esperando. Tem que nomear desse. A prioridade é desse edital. Ainda tem gente porque foi o edital primeiro. Então, isso é uma lógica razoável. Então, a primeira coisa que cai em prova, dizer que é proibido abrir o novo edital tendo gente aprovada no edital anterior. Não. Isso, inclusive, dá margem para você que está na lista lá, mesmo sendo o último da lista do edital anterior, ser nomeado. Porque se você entrar na justiça, você vai dizer, inclusive fizeram outro edital com o mesmo cargo. Então, eles tinham interesse em nomear todo mundo daqui, não só quem está lendo as vagas. E já estão sabendo que tem gente esperando aqui. E já estão fazendo outro concurso para isso porque eles querem esgotar essa lista aqui. Está aqui. Então, tem margem para entrar na equação que eu falei para tentar direito subjetivo. Então, o que vai cair aqui na prova, efetivamente, é ele colocar numa contextualização do enunciado dizendo que por ter um edital finalizado com pessoas aprovadas, eu não posso abrir outro edital. Normalmente, é sempre esse questionamento. Qual é a resposta que está errado isso? Eu posso abrir. a grande questão é quem vai ser nomeado primeiro em estar no edital anterior, pelo bom centro de analógico. Para finalizar, hoje, a acumulação é amanhã de comércio em probidade. A acumulação de cargos públicos. O artigo 37, inciso 16, você vê que ele está pulando vários incisos, ele deve ter feito filtro lá. É vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto quando houver compatibilidade de horários, de dois cargos de professor, um cargo de professor com de técnico ou científico, dois cargos de emprego privativo de profissionais de saúde com profissões regulamentadas. Vamos lá, rapidamente. Professor não precisa de explicação. São dois cargos de professor. Você tem um cargo de professor, passou em outro cargo de professor, ok, pode acumular. De novo, mas tem compatibilidade de horário. O TCU e alguns órgãos falam que você não pode ter mais do que 60 horas seminais. Isso aqui é um muito aprofundamento. tem alguns julgados que falam que não tem essa restrição, não. Porque tem uma sala de aula e tal, mas, enfim, 60 horas diárias. Por quê? Entende-se assim, que você tem 8 horas, principalmente na área de educação, você tem 8 horas durante o dia, tem mais 4 à noite. Não dá para você ter dois empregos de professor de 80 horas, porque à noite você daria mais 8 horas de aula. Normalmente, os turnos à noite é mais 4 horas de aula. Se é o turno da manhã, o turno da tarde, mais o turno da noite. Então, daria 60 no máximo que você daria. 60 horas seminais, que eu falo. Mas, enfim, isso aqui é um aprofundamento de discussão no doutrinal. Um cargo de professor. Ok, isso aqui você sabe. E o que é um cargo de técnico ou científico? Cargo de técnico, quem é entendido como cargo de técnico é qualquer cargo. Ele é um cargo técnico. Auditor da Receita é um cargo técnico. Analista de Comércio é um cargo técnico. É PPGG. Todos os cargos são técnicos. Não é isso. Então, não existe assim, ah, esse meu cargo não é técnico. Não existe isso. Qualquer cargo é técnico. Você pode acumular com outros de professor. Existe uma discussão do que era, o que não era. Hoje, entende-se a seguinte, qualquer cargo. que não seja de professor é um cargo técnico. Científico é mais fácil que quem é na área de pesquisador. Tem alguns cargos que são chamados de pesquisador. Então, eu passei no concurso CNU. Todos aqueles cargos ali, nenhum é de professor. Você está assumindo um cargo técnico. Você pode fazer um no curso de professor e acumular. Então, o entendimento é esse. Posso? Vai cair na questão. Posso acumular um cargo de auditor da Receita Federal com de professor? Posso. Posso adi... Aí tem as questionações. Posso acumular um cargo de auditor da Receita Federal com de empregado público? Não. Posso acumular um cargo de auditor da Receita Federal com um de técnico ou de outro? Não. Só posso de auditor da Receita com de professor. Só posso analisar com uma teoria ou com de professor. Só posso especializar com especialista em políticas públicas e com de professor. O terceiro. Dois cargos a emprego privativo de profissionais de saúde com profissões regulamentadas. Antigamente era médico, eles mudaram, agora é saúde. Antigamente era médico, era só o médico que podia. agora é de saúde. Então, pode ser enfermeiro, técnico de enfermagem, auxiliar de enfermagem. Profissões regulamentadas na área de saúde. Posso o cara que é acupunturista? Acho que não tem legislação sobre isso. Não tem regulamento de trabalho. para não pôr. Não tem concurso para acupunturista. Tem que ser profissão regulamentada. O que são as profissões regulamentadas? É o fisioterapeuta, é o técnico, é o auxiliar de enfermagem, é o fonodiólogo, é o psicólogo que trabalha na área de saúde. são as profissões que são regulamentadas. Então, o que vai cair na prova, porque eu acho que, não sei se tem caído muito, porque faz tempo essa modificação. Fazer mais de, acho que cinco, acho que até daí danos, é profissionais de saúde, de saúde. Ah, é o médico. Não, só o médico pode acumular? Não, todo mundo, enfermeiro, todo mundo pode acumular. Então, antes era só o médico, o que estava escrito era o médico. Mas, se você entrasse na justiça, você acumulava. Então, já era uma jurisprudência pacificada, não era só o médico. Só que, textualmente, na questão era o médico. Só que, hoje em dia, já até mudaram, foi uma emenda constitucional que mudou para profissionais de saúde. Então, qualquer profissional de saúde, eu sou formado em terapia ocupacional. Trabalho na área de saúde, é regulamentado na área de saúde, pode ter um outro cargo de terapia ocupacional em outro hospital, em outro local. É no serviço público. Às vezes, você vê concurso do Tribunal de Justiça que tem cargos da área de saúde. Você vê que, sempre que quando abre concurso algum, MPU, no Tribunal de Justiça, você tem cargos lá que são da área de saúde, área de segurança. se você fez um concurso para o hospital e um concurso para o TJ da área de saúde, são duas da área de saúde, você pode ter. Tem essa restrição aqui, mas isso aqui eu acho que é muito específico. Depois eu posso ver o julgado, mas fala que você não pode acumular dois cargos de 80 horas. Como é que você vai trabalhar nos dois cargos de 80 horas? Você, 40 horas por semana, tem que trabalhar oito horas por dia, oito vezes cinco, quarenta. Pode ser trabalhar as outras oito horas aonde? Que horário durante o dia? Então tem essas questões. Por isso que algumas regras colocam que tem que ter 60 horas nos dois cargos. Um vai ter que ser de 20 horas e o outro de 40. Vai ter que optar. E amanhã a gente começa a improbidade administrativa. E aí já vai para os exercícios. Para a gravação, porque eu nem fiz a oração no início. e aí já vai para os exercícios. E aí já vai para os exercícios. E aí já vai para os exercícios.